Bom dia, eu sou a Rihanna, professora de matemática do Colégio Praia Nova Verde. Nós vamos ver o conteúdo da adição e a série é o terceiro ano A e o terceiro ano B. Vocês vão pegar o número de vocês na página 60 para acompanhar a explicação. A adição, ela tem como intuito o ato de juntar, agregar coisas, objetos e pessoas. Então, vamos começar pela adição bem simples, né? Nós temos três unidades de laranja e juntando as duas unidades de laranja, fica cinco unidades de lá. Pronto, vai ser três unidades mais cinco unidades, três unidades mais duas unidades dá cinco unidades, né? Aqui, só temos uma ordem, a ordem das unidades. Agora, eu vou agarrar e nós vamos ver os números maiores do que dez. Na realização da ação, fica aqui, um unidade e dezeta, certo? Dois e um, três e seis. Vamos colocar ação de texto do laranja? Doze mais de seta e treze. Lembrando que a receita é sem reserva. Quando a ação sem reserva, a gente não vai acrescentar nenhum número pra frente. Dois mais três e cinco, um mais seis dá sete. Lembrando-se sempre que a gente tem que somar da unidade pra dezembro. E o final do número para o quão mês. Agora, nós vamos ver a soma dos números maiores do que cem. Vamos apresentar a sentença aqui, viu? Vamos colocar o número, ó. Duzentos e treinta e quatro, mais duzentos e trinta. Fiz uma sentença. Uma ação. Quatro, unidade, três, dezena e dois, dá sete, treinta. Vamos aqui, ó. Fazer a soma. Zero, três e doze. Vamos colocar o quê, ó? Quatro, seis e quatro. Quero dizer que dá o quê? Quatro, centos e sessenta e quatro. Tá certo? E depois que a gente tem que fazer a soma da unidade. Dezena, setenta. Sempre a soma que é o escrito final do quão mês. E sempre colocar os números unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Agora, vamos ver uma soma com números maiores do que mil. Mas essa soma vai ser sem resenha. Primeira ordem, ordem da unidade. Segunda ordem, das dezenas. Terceira, das centenas. E quarta, da unidade de mil e arco. Vamos fazer a soma, ó. Doze mil, três e dez, mais mil e cem. Cento e dez, ó. Vamos colocar no final do começo. Zero, um, três, doze. Percebendo que a gente pegou o número da unidade do último número, ó. No caixão, ó. Fica zero, um, um, um. Zero, dois, quatro, três. Três mil quatrocentos e trinta. A gente somou da unidade. Depois a gente somou uma dezena. Depois a gente somou a centena. Depois a gente somou a unidade de mil. Mil, 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 mil. Vamos fazer a outra soma. Lembrando que essa é a lição, mas você vai ver. Então, você tem mil, cento e oito, mais mil, cento e dez. Vamos colocar a unidade. A dezena, a centena e a unidade de mil. Agora vamos pegar o outro número. Ó, a unidade, dezena, centena e unidade. Vamos fazer a soma. Nós somamos aqui, ó. Oito, um mais zero. Um, dois, doze. Dois mil, duzentos e dezoito. Gente, essa é a atividade. Esse conteúdo da página sessenta, a página sessenta e dois. E vocês vão fazer a atividade da página sessenta e três e sessenta e quatro. Na próxima aula a gente vai corrigir e vai resplicar de novo, tá certo? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima aula.